Mais uma, gente, pra gente ficar com água na boca. Olha que receita mais linda. Hoje é dia de doce árabe. A gente recebe ela, Tati Mendes, pra dar o ar da graça. Explicar essa receita linda, maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. E hoje a gente tem uma receita gostosona, né? É, gostosa. Tá bonita aqui. Gente, tá bonita. Será que tá boa, Tati? Ah, isso aí. Olha, não tem jeito de ficar ruim, porque é tanto ingrediente bom, Ana. E é um doce árabe, sírio, clássico. Acho que todo mundo já viu em algum restaurante de origem árabe alguns desses docinhos que são em volta desse macarrão, cabelinho de anjo. E hoje eu vou fazer uma versão de travessa. Aqui tá todo bonito, mas eu vou ensinar um bem prático pra vocês. E foi uma pedida da minha avó. Eu devia ter meus 16, 18 anos. Minha avó sempre gostei de cozinhar. E a vó, né? Ela falou, eu queria aprender a fazer isso. E eu achei uma receita. E é uma receita que eu peguei na época, na Maria Braga, acredita? Na TV, eu tinha o meu caderninho e peguei. E a mesma receita que eu uso até hoje. Então é uma receita super afetiva. Super. Que te lembra a vó, a família. Que bonitinha. Facinho de fazer. E você falou que os ingredientes são simples. Vamos apresentá-los, então? Vamos, Ana. Acho que a gente, às vezes, olha pro macarrãozinho desse daqui, gente, o cabelinho de anjo que tá aqui. E a gente acaba criando apenas as mesmas receitas. Ou põe na sopa, né? Ou então acaba muito... A gente no Brasil não tem muito hábito de fazer esse macarrão com molho mesmo. A gente acaba colocando ele sempre na sopinha. E aqui a gente vai transformar ele numa sobremesa. Ricota, né? Que é aquele queijinho. Ou então pode ser um queijinho fresco que esteja aí na sua casa. Sabe quando ele já tá ficando mais velhinho? Que já saiu bastante. Sim, tá mais sequinho. O soro. Exatamente. Você pode fazer o uso dele. Açúcar, que é um clássico. Todo mundo tem em casa. Água é outra coisa. O mais incrementado daí é as nossas nozes e o creme de leite. O leite condensado. De resto, acho que você tem tudo na sua casa. Simplesinho. Então é com você, Tati. Vou te deixar aí tranquila, porque eu sei que são várias as etapas. São, tem bastante etapas. Então vamos primeiro pela calda. A gente precisa fazer uma calda hoje pra gente regar as duas camadas da nossa sobremesa. Então primeira coisa, pegar uma panelinha. Eu já ensinei pra vocês várias vezes calda aqui. E o maior segredo que eu posso ensinar é não mexa na calda pra ela não açucarar. Então vou colocar aqui açúcar refinado. Tati, só tem o cristal na minha casa. O que é que eu faço? Uso o cristal. Não tem problema nenhum. Vai dar do mesmo jeito. Acrescento água. Coloco ele aqui. E vou misturar. Bem misturadinho. Lembrando que duas coisas fazem com que a sua calda açucare. Uma delas é a gente ficar mexendo durante a coxão. Isso não é legal. E a gente deixar muitos torrõezinhos de açúcar nesta lateral aqui da panela e não limpar. Se eu não faço essa limpeza, acabo açucarando a minha calda. Então misturei. Eu vou levar pra um fogão, pra boca do fogão aqui do outro lado, porque a gente vai deixar ela bem quietinha. Num fogo médio, pra ela realmente acontecer. Outra dica que eu dou, nunca faça calda numa panela muito rasa, como uma frigideira aqui, porque vai dar um problema, gente. Vai acontecer, aquilo da panela dá uma entornada, a calda vai entornar e vai acabar sujando o seu fogão. E pra limpar, meu amigo, minha amiga, não é bom. Ó, então coloquei aqui no fogo médio. E a gente vai deixar essa calda aqui acontecendo. Enquanto isso, vou fazer o nosso recheio, porque ele precisa ficar chupando a umidade. Então como eu vou fazer uso da nossa ricota, a ricota é um queijo mais sequinho, sem tanta umidade, e vou misturar ela com leite condensado. Se eu faço essa mistura agora e já utilizo, ela vai estar muito cremosa e vai acabar ficando seca no meio do doce. E eu não quero isso. Eu quero que ela comece a ficar mais sequinha, ainda que reservadamente, pra eu não umedecer meu macarrão. Porque a gente quer crocância, né, Ana? Sim. Então aqui, vou deixar de lado. Vou pegar um bowl maior, aonde vou misturar. Aqui, a ricota, que o legal é que ela seja esfarelada. Tá vendo? Ela já tá toda esfareladinha aqui. Gente, só apertar ela na mão, que fica tudo... É, Tati, eu compro ela inteira e aperto só. Aperto na mão ou não, então com garfo. Sabe? Você vai passando o garfinho aqui, e ele fica super, assim, já esfareladinho. Criança é ótimo pra isso, né? Você pede ali ajuda, ela vai adorar, fica com a mão na massa, né? Lava a mãozinha dela e pede pra ela te ajudar, que ela vai se amarrar nessa brincadeira. Aqui a gente coloca o leite condensado. Vem o cena bonita, né? Nossa, Deus! Só aí já valeu a receita, gente. Já tá bonitona. Eu não sei, apesar que aqui em Goiás, né, Ana? Onde ficam os estúdios da TV Pai Eterno, as pessoas adoram doce com queijo. Eu gosto mesmo, gente, aquele doce de vó com queijinho. Você sabe que eu não sou muito fã, porque no sul não tem, mas com ricota eu acho bom, porque não tem salgadinho. Eu gosto, gente, doce de figo com queijo, goiabada com queijo. Aquelas ameixinhas de queijo que tem aqui. Ai, gente, me lembra da minha avó, faz todos eles. É bem doce de vó mesmo. Que delícia! Ó, agora eu vou colocar as nozes, vou jogar todas aqui. Opa, ainda ficou muito aqui dentro. Deixa eu pegar tudo, não vamos desperdiçar. Bastante? Ó, e aqui, isso. Tinha muita coisa de nozes, gente. Mas você viu que, olha aqui, o tanto que tá cremoso, Ana? Vi. Se eu misturar bem, a ricota vai tirar essa umidade excessiva. E as nozes também. Então a gente, aos pouquinhos, a gente vai tendo um doce, um recheio do doce mais tenro. Eu não quero ele tão cremoso. E pra isso acontecer, é preciso fazer isso aqui que a gente acabou de fazer e deixar ele quieto. Ok. Quietinho. Vamos deixar ele reservado aqui do lado. Vou tirar esse tanto de coisa que tá aqui e vou clarificar uma manteiga. O que é isso? Ana, clarificar a manteiga é quando a gente retira todas as impurezas presentes na manteiga. Não sei se você já viu aquela manteiga que ficou ali, daí ela dá uma coisinha branquinha, como se fosse uma espuminha. Essa é a parte que a gente tira. A gente clarifica, retira isso e aí a gente tem uma manteiga extremamente pura. E ela acaba aumentando o ponto de fumaça. O ponto de fumaça é quando ela queima na frigideira. Você viu que manteiga queima, fica preto, rápido? Sim. Se eu tiro essa parte branquinha, essa espuminha, ela demora um pouquinho mais. E tem como clarificar então de uma forma natural, deixando ela quietinha? Tem. E tem como fazer mais rápido isso também? Hoje em Goiânia tem, nos nossos 40 graus que tem, é fácil de clarificar uma manteiga no ar livre. Mas eu vou ensinar para vocês aqui. A gente vai colocar no micro-ondas, pode ser micro-ondas ou banho-maria, para que ele derreta. O que acontece? Nunca coloca 30 segundos de uma vez, porque a manteiga faz assim, verte e meleca todo o seu micro-ondas. Então eu vou colocar, retiro, dou uma olhada para ver como está. Tá quase, vai ser mais 10 segundinhos aqui, para chegar ao ponto dela estar 100% derretida. Estando 100% derretida, eu já consigo clarificar, é um processo lento, já tenho uma clarificada, mas só para eu ensinar vocês. E o medo de fazer bagunça, não fiz. Ainda bem. Aqui vai dar ótimo para ver no detalhe, vocês vão conseguir ver direitinho. Vou pegar um pratinho aqui no fundo, para conseguir mostrar certinho. A manteiga está aqui, se vocês olharem aqui de cima, isso, vocês já percebem que a gente tem essa espuma toda aqui em cima. Tá vendo? Essa espuma a gente vem devagarinho e vai retirando ela. Isso é clarificar a manteiga. E essa espuma é o quê? Essa espuma é a lactose dela. Então a gente retira as impurezas e o excesso de lactose da nossa... Tá vendo que quando eu puxo aqui, deixa eu puxar mais para trás, ou para o lado aqui que vocês vão ver. Quando eu puxo, ele já aparece a manteiga bem clarinha lá embaixo. Sim. E olha como é que ela fica 100% clarificada. Vou pôr aqui para vocês verem. Olha a diferença, gente. Que bacana. De fato, é só tirar a espuminha. Nosso diretor perguntou aqui se é assim que faz a manteiga guia. Exatamente isso. Isso daqui é manteiga clarificada, é a manteiga guia. É tão cara no supermercado. Você viu? Se a gente soubesse que era tão simples. Mas, Ana, você está vendo aqui que eu faço 10 minutos aqui, tirando colherzinha por colherzinha. Tem que ter paciência nesse processo. Por isso que acaba sendo um pouco mais caro no mercado, porque dá trabalho. Mas, se a gente for botar na balança, né, é melhor ficar aqui tirando do que pagar, tipo, 200 gramas de manteiga normal, hoje em dia está uns 6 reais. De manteiga guia está quase 30, né? Está bem caro. Vale a pena a terapia aqui, ó. Nem vou tirar tudo, tá, gente? Só para poder mostrar para vocês. Aqui já está quase todo clarificado. E aqui eu tenho ela 100% clarificadinha. E depois que você faz esse processo, você leva para a geladeira e vai durar por normal, igual quando você compra manteiga. Vamos para a nossa segunda etapa. Vou aquecer aqui minha frigideira. E nós vamos, de fato, para o nosso macarrão cabelinho de anjo, que está aqui. E a gente vai dar uma fritada nele. Então, eu vou aquecer ele, dar uma dourada nele na frigideira com a manteiga, para ele ter todo aquele croque especial e um sabor de manteiga que não vai ficar rançado, porque eu clarifiquei ela. Então, eu vou pegar aqui o nosso macarrãozinho. Vou quebrar. Só quebrar mesmo assim, ó. Quebra ele aqui. Eu, Tati, prefiro colocar todo o macarrão na panela primeiro, para depois entrar com a manteiga aqui, ó, manteiga clarificada, né? Vou até aumentar aqui, ó. E tem uma dica que é legal, né? Se você não quiser fazer a clarificada, você pode ir comprar no mercado. Vai pagar mais caro, né, gente? Mas a gente consegue. Ó, quebrei. Outra coisa que o menino vai adorar é fazer isso aqui. Nossa, faz croque, croque aí, ó. Dá vontade? Eu gostei. Aqui eu vou pegar uma espátula e a gente vai começar a dar uma mexidinha, justamente, tá voando o macarrão para todo lado, ele começar a dourar. E eu entro com a nossa manteiga, aos poucos aqui, para conseguir dar uma fritada e uma umedecida nesse macarrão, com esse saborzinho que fica muito especial. Gente, eu coloquei para vocês uma quantidade de manteiga na receita, Ana, mas não necessariamente a gente precisa usar toda essa quantidade de manteiga para fritar o macarrão. Você colocou 50 gramas. Exatamente. Você pode fazer menos do que isso, você pode fazer mais, de acordo, conforme você gostar. Tem gente que gosta do gostinho muito do frito, tem gente que já não gosta muito, tá? Então vai depender aí do que a gente prefere. Ana, aqui eu vou ficar um tempinho. Vai. Será que tem recadinho para a gente? Com certeza, muita gente participando pelas redes sociais. Vou mandar meu alô daqui então para a Ana Vitória. Ela disse, ela pediu para nós colocarmos o nome das filhas dela, das irmãs também, Maria José Rodrigues e Lindomara Rodrigues, que estão em tratamento. O nome dela também, Ana Vitória Rodrigues, e da família toda, para que sejam curados pelo Pai Eterno. Pediu para colocar então o nome dentro da caixinha do bem. Elas que são a família toda de Manaus, Amazonas. Muito obrigada pela participação. O nome será colocado com muito carinho, com muito capricho ali. Vamos pedir sim as bênçãos do Pai sobre toda a saúde da família. A Maria, Sônia Maria Lima também, pedindo um abraço direto de Natal, Rio Grande do Norte, sempre querida aqui com a gente. A Josélia Maria Costa Esteves também está com a gente. Vânia Costa nos acompanhando também, Tati. Célia Santiago, pedindo que os arcanjos protejam-nos contra todo o mal, e que esse programa permaneça sempre com a proteção do Divino Pai Eterno. Amém, mensagem linda. Obrigada, Célia. A Miriam Barnabé também está com a gente, dizendo que a gente precisa sim, sempre mais, cada vez mais de fé. E é verdade. Daniel Silva, mandando um abraço direto de Recife, Pernambuco, ao melhor programa das tardes da TV. Olha que bonitinho, quanto carinho. Obrigada, viu? E para finalizar aqui as participações pelo Instagram, a Aiel, Aili Campos, ela disse que adora o programa e começou a acompanhar há mais ou menos uns seis meses. E não desgruda da telinha. Obrigada pelo carinho. Um beijo no seu coração, viu? Aili Campos, muito obrigada a você que está acompanhando. Se tiver alguma dúvida sobre a receita também, nossa receita de hoje é o Doce Árabe, que inclusive está na segunda etapa ali na panela, com a Tati Mendes ensinando para a gente. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente também, estamos ao vivo para te responder, para tirar qualquer dúvida, né, Tati? Isso mesmo, a gente está aqui para resolver sua vida na cozinha, né? Está bonito, hein? Você viu como é rápido? Foi o prazo de você falar. Transformou essa cor aí. E Ana, já viu um macarrão árabe também, um macarrão não, um arroz árabe que tem cebola queimada, lentilha e uns macarrõezinhos assim? Nossa, eu amo! É esse macarrão aqui. É esse então? Só fazer esse macarrão e misturar ele no meio do arroz. Agora, a gente faz o seguinte, pega aqui, a gente pega aqui e vou retirar, tá? Para tirar o excesso da manteiga. Ok. Então, a gente tira e tudo que a gente fez hoje, Ana, precisa esfriar. Então, esse macarrão esfria rápido, mas precisa esfriar. A calda depois precisa esfriar. O nosso recheio, no caso, não precisa esfriar, mas precisa tirar o excesso da umidade. Então, a gente já tem tudo pronto aqui na nossa mágica da cozinha. Está vendo que fica lindo? Está lindão. Lindo, lindo. Então, enquanto esse esfria, a gente já tem a próxima etapa prontinha na nossa mágica. Agora a gente só vai... Eu quase derrubo as coisas aqui, gente. Só vamos montar. Ok. Então, já tirei o excesso aqui e vamos para a montagem. Ana, a gente pode fazer em formas de fundo falso, tá? Que fica ótimo, se a gente quiser fazer para desenformar. Inclusive, essas que estão aí, que vocês estão vendo na tela, todos foram feitos em formas de fundo falso. Só desenformar e fica belo, belo, belo. Está bonitinho. Ó, a nossa calda está aqui, sendo feita, mas já tenho ela pronta. Então, ela está aqui, tá? Eu já tenho o nosso recheio pronto, que está aqui, ó. Conforme a gente vai mexendo, a gente já vê que tem pedaços levemente mais sequinhos. E temos aqui o nosso macarrãozinho. Tcharam! Já na temperatura correta. Corretinha, ó. Fica bonitão também. E vamos montar de fato. Estou curiosa para essa montagem. Ó, a gente vem com fundo de macarrão. Gente, isso aqui é tão gostoso. Nossa, parece que é tão bom, minha gente. Vou falar que é mesmo, Ana. Ai, que delícia, gente. Colocar os dedos ali, ó. Crec, crec, crec. Hum, que delícia. E agora eu venho com um pouco de calda, porque essa calda vai fazer com que esse macarrão tenha uma densidadezinha. Então, aqui, ó, vou vim com a calda. A gente coloca ele aqui, ó. Ó, para a gente colocar. Tati. Tá vendo que só isso aqui já dá aquela liga. Já deu. Hum, que delícia. A gente vem, não precisa ser muito agora, porque a gente vai vim com muita coisa aqui em cima. Essa receita de hoje está judiação. Tenho certeza que o pessoal de casa vai correr para fazer também. Ó, que tal lançar ano o desafio, igual a gente lançou ontem? Vamos lançar o desafio, então. A gente quer ver se você aí de casa faz rápido também essa receita. Logo que o programa acabar, a gente já quer foto no e-mail, né, Tati? Queremos. Conta para a gente, então, foto da receita do Doce Árabe aí na sua casa para o nosso e-mail aqui em casa, arroba tvpaieterno.com.br, contando um pouco da história, de como a sua família recebeu essa receita também, se eles gostaram. Conta tudo para a gente. E outra coisa, esse aqui na vendinha, né, Ana, igual a Ana fala, tem tudo na venda. Tem tudo facinho, gente, ali perto de casa. Corre ali, compra tudo. O que tem de mais caro nessa receita são as nozes, né, Tati? E você sabe, Ana, que dá para fazer sem. Dá para fazer sem, gostei. E outra coisa, temos amendoim, fazemos com amendoim, temos castanha de caju, que também é conhecida hoje como castanha do Brasil, podemos... Baru. Baru aqui no nosso cerrado, vai ficar uma delícia. Claro, muda um pouquinho o sabor, né, gente? Porque não adianta você esperar o sabor do baru da nozes, né? É. Não, me ajuda, gente. Mas a gente vai conseguir ter sabores deliciosos também. E até mesmo tem gente que tem alergia ou não gosta de nozes, dá para substituir tranquilamente. Gente, mas também está bonita, hein? Não fica? Ó, coloquei, já fechei ele todo. Eu estou salivando muitão. E agora a gente vem e completa. Tá lindo. Completamos. Facinho, gente. Uma dica, Ana, legal, porque assim, não está bonito já o macarrão? Tá. Daí o povo fala assim, ah, vou dar uma douradinha a mais. E nessa douradinha a mais, ele fica com aquele gosto de queimado, porque ele doura tão rápido, se a gente reparar, tem uns bem mais pretinhos, outros mais marronzinhos, outros branquinhos. Então não dá para a gente tentar deixar tudo muito moreno, porque ele vai acabar queimando e aí amarga, não fica gostoso. Mas o bonito é isso também, essa mescla, né? De cores, né? Esse degradê de cores aí. A gente vai no salão, né? Para ficar com o cabelo desse jeito. A gente pede para o cabeleireiro para ficar com o cabelo assim. É verdade. Esse que é o bonito da coisa. Ó, colocamos aqui. Agora a gente vem com o final da cauda. Tá lindo, hein? Gente do céu. Aqui, ó. É a última etapa? Última etapa. Ai, tudo bem. Estou doida para experimentar. Ó, última etapa. Gente. E aqui eu gosto de, se tiver uma bisnaguinha para jogar, mais fácil. Se não, a gente vai fazendo assim. Que delícia. Ana, vamos conferir os ingredientes? Enquanto o Tati termina ali, então de montar o doce árabe, você de casa, papel e caneta na mão, para anotar então os ingredientes da receita de hoje. Pega aí o papel e caneta que eu estou te esperando rapidinho para já te passar tudo. Nós vamos usar então. 500 gramas de macarrão cabelo de anjo, 50 gramas de manteiga, 350 gramas de ricota fresca esfarelada, uma lata de leite condensado, 200 gramas de açúcar refinado, 200 ml de água, 200 ml de mel também. Olha que coisa mais linda que está essa receita. Ai, mel. Mas não, o mel vai sair depois que a calda ficar pronta, eu misturo ela no mel. Tá bom. Essa calda aqui, depois que ela ficar pronta, a gente mistura ela no mel. Isso. Ela quente ou fria? Pode ser quente, não tem problema. Pode ser quente. Agora já está geladinha. A gente pega a mel, depois que ela sair daqui, mistura e pronto. Entendi. Vamos. Vou colocar aqui. Ai, o diretor mandou a gente dar uma seguradinha. Não vou poder experimentar agora, vou ter que ficar aqui salivando como diz, Tati. Mas vou montar o seu prato. Então tá bom. Enquanto isso, Tati, eu te convido para a gente ver aquele momento bom de acompanhar as receitas do Aqui em Casa, na casa dos nossos amigos e amigas. De nos deliciarmos mesmo que seja de longe. Olha só, gente, a Ingrid Rezende, que mora em Brasília, fez a receita que a Tati nos ensinou ontem. Olha que bacana. A gente vai ver a receita dela aí. Ela escreveu que topou o nosso desafio lançado ontem, de enviar a receita e que deu super certo também. Olha que bonitinha aí. E ficou bom então, Ingrid? Conta pra gente. A cara tá boa demais. Isso que eu ia falar. Super organizado. Um abraço pra você então, Ingrid, viu? Obrigada pelo carinho sempre. Também, lá de Brasília, teve outra pessoa que fez a receita da Tati, foi a Andréia Teixeira, que enviou foto também da receita do pão sírio. A receita fez sucesso demais, hein, Tati? E fez um sando... Ah, ela me contou que ela fez também um creme azedo com iogurte natural. Ficou organizado ali. A gente gostou demais de receber esses registros e o nosso carinho então pra vocês. Um beijo também, Andréia. E teve também, gente, uma telespectadora que fez o meu desafio de ontem, do quadro novo do Vi na Rede. Ontem a produção então me desafiou a fazer dobraduras de guardanapos de tecido. E a Angélica Costa reproduziu a receita. Esse momento, a receita não. Que lindo! Ficou uma rosa. A rosa, olha que bonitinha. Ficou linda, gente. Eu amei. O capricho, sua mesa posta ficou muito linda, viu, Angélica? Obrigada pela participação. É bom demais saber que o Aqui em Casa também ensina dicas que são úteis pra vocês aí na sua casa. Beijo e muito obrigada pelo carinho, Angélica. Se você aí também fez o nosso desafio do Vi na Rede, fez as receitas, os artesanatos aqui em casa também, manda foto pra gente. A gente tá curioso pra ver e pra dividir, compartilhar aqui em casa com o Brasil inteiro. E daí, Tati? Ana, é pra escutar o croque, ó. Ah, meu Deus. Quando a gente quebra, ó. Tá vendo? Tudo cheio de croque. Nossa. Gente do céu. Já vou servir aqui. Primeiro pedaço, a gente sabe que ele é meio arriscado, né? Ele nunca sai tão bonito, mas esse aqui nos ajudou. Tá organizadinho, tá bonito. Super. Já vou te passar. Eu vou te esperar. Temos o Alquim aqui, ó. E vou servir, gente. Tô aqui, fazendo nada. Gente do céu. Trem bonita. Hum, pedaço. Delícia. É, é. Acho que hoje a gente tá bem... Estamos bem servidas. Bem pareadas. E, Tati? Ai, você pegou faca, né? Porque é melhor comer com faca. Então, não vai ter jeito, né? Você já comeu isso aqui na rua? Já. Que você come e cai macarrão pela gente todinha. Então, é normal isso, tá, gente? Aqui a gente vai tentar fazer as finas. Vamos fazer organizadinha, arrumadinha. Vamos tentar, né? Ah, tá. Se der ruim, Tati, estamos ao vivo. Então, faz parte. Quem nunca? Vamos, vou te esperar. Vamos. Muito cheiroso. Hum. 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 Eu acho que o povo escuta o croco pelo microfone. Pai eterno. Hum. Hum. Que delícia. Mais um, mais um. Não vale a pena? Vale. Dá pra fazer aquela travessão no domingo, que todo mundo... Não, se você quiser fazer hoje, tá tudo certo também, né? Passa mais um pouquinho de vontade com o croque croque. Hum. Gente, delícia. Hum. Vamos repetir? Bom demais. Hum. É croque pra todo lado, né? Croque, croque, croque. Maravilhoso, gente. Que delícia. Que bom, Ana, que você gostou. Quero saber aí na sua casa se você vai fazer, se você vai gostar também. Obrigada, viu, Tati? Foi nada. Até amanhã. Até. Beijo. Tati. Obrigado.